Música Saudações em Cristo Jesus Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical Hoje estudaremos a última lição do quarto trimestre de 2016 Aliás, quero aproveitar e agradecer aos irmãos, amigos, professores, alunos que têm nos acompanhado durante este quarto trimestre nas lições bíblicas E hoje estudaremos a lição de número 13, cujo tema é a fidelidade de Deus Não esqueça de dar um like abaixo deste vídeo se estes vídeos têm edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Cristo Jesus Inscreva-se no canal que edifica a sua vida se porventura ainda você não é inscrito Que Deus te abençoe, seja bem-vindo Música Pois bem, amados irmãos Com certeza, a nossa fé no Deus de toda provisão foi fortalecida mediante o estudo de cada lição deste trimestre Aprendemos que, embora sejamos filhos e filhas de Deus Estamos sujeitos a enfrentar algumas crises em nossa jornada, em nossa caminhada Contudo, as crises não são para nos destruir Guarde bem isso As crises não são para nos castigar Não são para nos desanimar Mas o Pai Celeste A permite para que possamos confiar mais e mais nele Em sua fidelidade que é sem igual Veja as crises em sua vida Como grandes oportunidades de crescimento espiritual De transformação O mesmo Deus que sustentou o seu povo no deserto Durante dezenas de anos O mesmo Deus que sustentou Abraão e os seus descendentes É o Deus que vai sustentá-lo e ajudá-lo a enfrentar as dificuldades da vida O mesmo Deus que esteve com José Que lhe abriu grandes portas E mostrou-se ser um Deus de provisão Na hora e no momento da crise O mesmo Deus que salvou, socorreu Ruth Com toda a sua família O mesmo Deus que entrou com providência Na vida do seu povo através de Esther É o mesmo Deus que trabalha por ti E que trabalha por mim e que trabalha por nós Não importa se o nosso país O mundo Estão em crise Isso não importa O que importa é que o céu Não está Aleluia Glória a Deus Isso significa dizer Que Deus está No controle De toda circunstância Aleluia Confie na provisão do Pai Para a sua vida Confie na provisão do Pai Para o seu ministério Nós vamos aprender hoje Que o apóstolo Paulo Ele disse em Filipenses 4 e 11 Já aprendi a contentar-me com o que tenho Como que é isso? Como é se contentar com o que tenho? Ora, amados O segredo do contentamento O segredo da satisfação É conhecermos o que Deus nos concede O que Ele nos concede Em cada circunstância Tudo quanto Necessitamos Para uma vida de vitória Em Cristo Jesus Aleluia Nossa capacidade De viver Vitoriosamente Acima Das situações Instáveis Da vida Provém Do poder De Cristo Que flui Em nós E também Através De nós Isso não ocorre De forma Ou de modo Natural Precisamos Aprender Na dependência De nosso Senhor Jesus Cristo Confiando Plenamente Nele Glória A lição de hoje Tem como texto base A carta de Paulo aos filipenses No capítulo 4 Versículos 10 A 20 Tendo em vista Esse texto Amados irmãos Nós vamos ver que De açoitamentos A prisão O apóstolo Paulo Suportou Muito sofrimento Por causa Do Senhor Jesus Cristo Em primeira mão É importante Entendermos Que a cidade De Filipos Tem este nome Em homenagem A Filipe Da Macedônia Pai De Alexandre O Grande Que situou a cidade Por volta Do ano 358 358 Antes de Cristo Tomando-a dos Trátios Posteriormente Augusto César Fez de Filipos Uma colônia Romana Ela foi uma cidade Importante Na grande via Ignácia Da Macedônia Esta via Estendia-se De Roma A Constantinopla De acordo Com a história E ali Paravam Frequentemente Mercadores De nações Orientais E Ocidentais Isto fez Da cidade Um lugar Estratégico Para a Transmissão Do Evangelho De Cristo Porém Nós vamos Ver Que em Filipos O apóstolo Paulo Ele sofreu Grandes Provações E essas Provações Amados Irmãos Os Ensinaram A viver Contente Em todas As circunstâncias Como que pode? Né? Na primeira Parte Da segunda Viagem Missionária Do apóstolo Paulo O Senhor Indicou-lhe Que era Propósito Divino Que o Evangelho Fosse pregado Na Macedônia Isto está em Atos Capítulo Dezesseis Versículos Nove E dez Aparentemente Ali em Filipos Não havia Sinagoga Na cidade Porque No sábado Como já era Costume de Paulo Frequentar Uma sinagoga Paulo saiu Da cidade E foi Até a margem Do rio Onde encontrou Ali Lídia E algumas Outras Mulheres Que aceitaram A mensagem Do Evangelho De Cristo Depois que Lídia E os seus Familiares Foram Batizados Nós vamos ver Que ela pediu Que Paulo E os seus Companheiros Ficassem Em sua Casa O que Paulo Aceitou Posteriormente Paulo e Silas Foram Aprisionados Por Expulsar O Espírito Imundo De uma Jovem Que Adivinhava Isso levou A salvação Do carcereiro E também De sua Família Porque Nós vamos Encontrar Que mesmo Em Paulo Vivendo Aquela Circunstância E Silas Juntamente Consigo Nós vemos Que a glória De Deus Manifestou Na prisão E o carcereiro Com toda Sua Casa Recebeu O Evangelho Da Salvação Em sua Vida Porém Amados A profissão De Paulo Nos lembremos Aqui Era De fazer Tendas Ou seja Paulo Ele fazia Tendas Por Profissão E Nós vamos Verificar Que normalmente O apóstolo Paulo Ele se Recusava Em receber Qualquer Auxílio Financeiro Das igrejas Contudo Ele Aceitou O presente Dos irmãos Filipenses Quando ele Estava Em Tessalônica Conforme O texto Da nossa lição Epafrodito Trouxe Outro Presente A Paulo Durante A sua Primeira Prisão Em Roma Em Roma Ou seja Enquanto Paulo Estava Preso Em Roma Epafrodito O visitou Lhe trouxe Oferta Que a igreja De Filipos Mandou Para Paulo E nós Nós vamos Encontrar E entender Pela carta De Paulo Filipenses Que Epafrodito Ele ficou Gravemente Doente Chegou Quase A morte Mas ele Se recuperou E levou Esta carta De volta A Filipos Então veja Que o apóstolo Paulo Ele escreve A carta Aos Filipenses Enquanto Ele estava Preso Em Roma Glória a Deus Então Estas provações Ensinou Paulo A viver Contente Em todas As circunstâncias Da sua vida É uma Habilidade Que Ele Incentivou Os Filipenses A cultivarem Sim Na verdade Amados Irmãos Sua carta Aos Filipenses É Um testemunho Dessa Atitude Nós não temos Dúvida disso Porque Mesmo Estando ele No cárcere Diante De um futuro Incerto O apóstolo Paulo Escreveu Essa epístola De Agradecimento Aos cristãos Que estavam Em Filipos A qual O apóstolo Expressa A sua abundante Alegria Com o que Deus Estava Realizando Por meio Por meio Deles Aleluia Ora Amados Nós vamos ver Que O tema Que mais Se destaca Na epístola Aos filipenses É A Alegria Sim Marca aí A Alegria É o tema Que mais se destaca Nesta carta Especificamente A alegria De Paulo Em servir A Jesus Glória a Deus É O tom geral Desta carta Reflete A especial Gratidão De Paulo Aos filipenses E a sua Alegria Em Deus Isso pode Até mesmo Irmãos Parecer Estranho Para nós Porque Paulo Escreveu Esta carta Enquanto Estava Na prisão Que expectativa Tem uma pessoa Que está Presa Que esperança Tem uma pessoa Que está Presa No entanto O apóstolo Paulo Ele tinha A capacidade De reconhecer Oportunidades Para compartilhar O evangelho De Cristo Mesmo No meio Ao que Pareciam Ser Adverso Foi assim Que começou A alegria De Paulo Ele viu Deus Operando Por meio Das situações Difíceis Que ele Enfrentava Aleluia Glória a Deus Ora amados Irmãos É Gratificante Saber Que Nós Aprendemos Com as Circunstâncias Com as Crises Que surgem Em nossa vida O que cabe A mim A você É Compreendermos Que lição Estaremos Aprendendo Em meio As Crises Amados Irmãos No versículo No versículo 10 No capítulo 4 De Filipenses O apóstolo Paulo Ele usa A seguinte Expressão Ora Muito Me regozijei No Senhor Por finalmente Reviver A vossa Lembrança De mim Pois Já vos Tinhas Lembrado Mas Não Tinhas Tido Oportunidade O apóstolo Paulo Usa o verbo Reviver Quando ele usa Este termo Este termo Ele é aplicado A agricultura E é encontrado Somente Neste versículo No novo Testamento Ele usa Este versículo Para retratar Uma planta Que cresce Ou que brota Novamente Descrevendo Uma condição De Prosperidade Ou Abundância Glória a Deus Com distinção Paulo faz aqui Uma distinção Por meio Da declaração Dizendo Não Tinhas Tido Oportunidade Ou seja Paulo Mostra Aos filipenses Que está Ciente Da constante Preocupação Dos irmãos Para Com Ele É diante Disso Que Paulo descreve No versículo 11 Não digo Isto Como Por necessidade Porque Já aprendi A contentar-me Com o Que tenho Essa palavra Contentamento É uma palavra Que falta Que está Ausente Na vida De muitos Cristãos Sim O significado Literal Da palavra Contentar-me É Autossuficiente Na filosofia Históica Esse termo Grego Descrevia Uma pessoa Que De modo Imparcial Aceitava Toda E qualquer Circunstância Para os Gregos Tal Contentamento Derivava Da suficiência Pessoal Porém Para o apóstolo Paulo A verdadeira Suficiência É encontrada Na força De Cristo Pois ele vai dizer No versículo 13 Posso Todas as coisas Naquele que ele Fortalece Glória a Deus Esse termo Esse verbo Posso O significado Básico Da palavra Posso É Ter Poder Especialmente Ter a força Física Que permite A pessoa Realizar Tarefas Difíceis Aqui Irmãos Cabe Uma pergunta Como Você Reage Diante Das Adversidades Da vida Diante Das Adversidades Da vida Você Se apresenta Fiel A Deus Ou Infiel A Deus Isto Porque Irmãos Nos dias Atuais Quando nós Vemos igrejas Falando De Riquezas Falando De Circunstâncias Confortáveis Falando De Chaves De Casa E De Carro Nós Nos Esquecemos Do Que O Apóstolo Paulo Passou O Apóstolo Paulo Tinha peso Para Falar A Respeito Disso Disto Nós Não Temos Dúvida Nós Vamos Encontrar Quando Paulo Escreve Na Segunda Carta Aos Coríntios Do Capítulo 11 A Partido Versículo 23 Ao 28 Que Paulo Apresenta Uma Longa Lista De Problemas Que Inclui Sofrimento Físico Viagens Longas E Difíceis Esforço E Desgaste Ele Sofreu Intensamente Para Seguir Ao Senhor Jesus Cristo Então Quem Imagina Que a Pé Cristã Vai Trazer Momentos Ou Circunstâncias Confortáveis Se Esquece Do Que O Apóstolo Paulo Passou O Apóstolo Paulo Irmãos Sabia Muito Bem Que A Fidelidade A Deus Pode Trazer Dificuldades E Não Facilidades Todavia As Provações Temporárias Sofridas Em Cristo Que Paulo Nos Apresenta Produzem Recompensas Eternas Nós Vamos Ver Que Paulo Escreveu Em 2 Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 10 Ele Diz Assim Que O Senhor Jesus Disse Paulo A Minha Graça Que Basta Porque O Meu Poder Se Aperfeiçoa Na Fraqueza E No Versículo 10 Ele Vai Dizer Pelo Que Sinto Prazer Nas Fraquezas Nas Injúrias Nas Necessidades Nas Perseguições Nas Angústias Por Amor De Cristo Porque Quando Estou Fraco Então Estou Forte Ora Amados E Não Vá Pensar Que O Apóstolo Paulo Não Tinha Opositores Os Opositores De Paulo Não Eram Ministros De Cristo Eram Apenas Falsos Apóstolos Ministros De Satanás Que Se Opunham A Paulo E Ao Seu Ministério Então Quando Paulo Ele está Escrevendo Aos Coríntios Ele Está Dizendo Assim Olha Se Se Esses Homens São Ministros De Cristo Eu Falo Como Fora De Mim Eu Ainda Mais Então Paulo Apresenta Uma Lista Em Trabalhos Muito Mais Em Açoites Mais Do Que Eles Em Prisões Muito Mais Em Perigo De Morte Muitas Vezes Olha O que Ele vai Dizer Recebido Judeus Cinco Quarentenas De Açoites Menos Um Sabe O que É Isso Amado Irmão Faça As Contas Aí Cinco Vezes Quatro São Duzentos Menos Um Cento E Noventa E Cinco Açoites Ele Diz Aqui Três Vezes Fui Açoitado Com Vara Uma Vez Fui Apedrejado Três Vezes Sofri Naufrágio Uma Noite E Um Dia Passei No Abismo Atenta Bem Em Vinhagens Muitas Vezes Em Perigos De Rios Em Perigos De Salteadores Em Perigos Dos Da Minha Nação Em Perigos Dos Gentios Em Perigos Na Cidade Em Perigos No Deserto Em Perigos No Mar Em Perigos Entre Os Falsos Irmãos Até Isto Em Trabalhos De Fadiga Em Vigilhas Muitas Vezes Em Fome Sede Em Jejum Muitas Vezes Em Frio E Nudez Além Das Coisas Exteriores Me Oprime Cada Dia O Cuidado De Todas As Igrejas Lembrando Irmãos Que Quando Paulo Fala De Fome E Sede Implica Ficar Sem Comer E Beber Involuntariamente Quando Ele Fala De Rejum Implica Ficar Sem Alimento Voluntariamente Em Pró Do Ministério Em Viedade De Paulo Em Cuidar De Todas As Igrejas Principalmente Dos Cristãos Mais Fracos É Citada No Clímate De Sua Lista De Provações Ele Se Importava Com Os Fracos De Tal Maneira Que Se Identificava Com A Sua Fraqueza E Ficava Indignado Com Aqueles Que Os Faziam Escandalizar Pelo Pecado Não É Como Hoje Muitos Ministros Só Se Preocupam Com Aqueles Que Têm Ei Esta Palavra É Para Você Que Só Se Importa Com Aqueles Que Tem E Aqueles Que Não Tem Você Vira As Costas Ora Deus Está Olhando Para Você Meu Amado Não Se Como Que Você Aleluia Reage Diante Das Adversidades Da Sua Vida É Uma Questão Que Você Precisa Responder Pois Vem Amado Para Concluirmos A Nossa Lição Nós Vamos Ver Que O Texto Bíblico O Apóstolo Paulo Está Escrevendo Assim No Versículo 15 E Bem Sabeis Também Vós Ó Filipenses Que No Princípio Do Evangelho Quando Parti Da Macedônia Nenhuma Igreja Comunicou Comigo Com Respeito A Dar E A Receber Senão Vós Somente Porque Também Uma E Outra Vez Me Mandastes O Necessário A Pessalônica Não Que Procure Dá Diva Mas Procuro Que Aumente Mas Procuro O Fruto Que Aumente A Vossa Conta Glória a Deus Quando Paulo Fala De Dar E Receber Ele Está Considerando A Relação Entre Ele E Os Filipenses Como Uma Via De Mão Dupla Sim Amados Com Ambas As Partes Ativamente Envolvidas No Sentido De Partilhar Tanto Dádivas Materiais Como Espirituais Nisto Posto O Apóstolo Paulo Ele Nos Revela Que Ele Também Tinha Necessidades E Que O Senhor Deus Usou Pessoas Para Suprir As Suas Necessidades Quando Paulo Fala No Versículo 17 Dizendo Não Que Procuro Dádivas Mas Procuro O Fruto Que Aumente A Vossa Conta O Apóstolo Paulo Está Dizendo Que Tem Em Mente As Dádivas Materiais Que Os Filipenses Lhes Enviaram E Quando Ele Se Refere Ao Fruto Que Aumente A Vossa Conta Paulo Usou Aqui Uma Terminologia Comercial Sim As Ofertas Dos Filipenses Estavam Rendendo Lucros Espirituais É o que Paulo Dizia Assim Como Dinheiro Depositado Em Uma Conta Bancária Rende Juros Paulo Estava Dizendo Que As Ofertas Da Igreja De Filipos Estavam Rendendo Lucros Espirituais Espirituais Mas Paulo Não Estava Tão Preocupado Irmãos Com As Dádivas Deles Como Estava Com Que Se Desenvolvesse Nele A Capacidade Espiritual De Dar Nós Vamos Ver Que No Versículo De Nome 18 O Apóstolo Paulo Diz Mas Bastante Tenho Recebido E Tenho Abundância Cheio Estou Depois Que Recebi De Epafrodito O Que Da Vossa Paz Me Foi Enviado Como Cheiro De Suavidade E Sacrifício Agradável E Aprazível A Deus Ou Seja O Apóstolo Paulo Apreciou As Dádivas Que Os Filipenses Eles Lhes Enviaram Porque Há Vê Mais Como Uma Oferta Deus Do Que Um Presente Diretamente Para Ele Ao Doarem Ao Apóstolo Paulo Os Crentes De Filipos Se Ofereceram Como Sacrifício Agradável Ao Senhor É O Que Paulo Está Dizendo A Igreja De Filipos Tendo em vista Isto No Versículo 19 Ele Vai Dizer O Seguinte O Meu Deus Aleluia O Meu Deus Segundo As Suas Riquezas Suprirá Todas As Vossas Necessidades Em Glória Glória Deus Por Cristo Jesus Quando Paulo Irmãos Disse No Versículo 18 Que Está Cheio Porque Os Filipenses Lhe Enviaram Ofertas Nesse Texto No Versículo 19 Ele Escreveu Que Deus Supriria Toda Aleluia Todas As Necessidades Dez Os Filipenses Por sua Vez Estariam Cheios Por Causa Das Dávidas Que Que O Senhor Deus Lhes Daria O Senhor Deus Lhes Daria Segundo As Suas Riquezas O Que Paulo Está Dizendo É Que Deus Cuidará Dos Filipenses De Maneira Extra Ordinária Aleluia Glória a Deus No Versículo 20 Paulo Dizora O Nosso Deus e Pai A Nosso Deus e Pai Seja Dada Glória Para Todos Sempre Amém 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 A Prática Judaica Irmãos De Terminar As Orações Com a Palavra Amém Foi Adotada Pelas Igrejas Cristãs E Quando Encontramos No Final De Uma Frase Como Acontece Neste Versículo 20 O Termo Pode Ser Traduzido Como Que Assim Seja Ou Que Assim Se Cumpra Ou Que Isso Se Cumpra Glória a Deus Quando Quando Está Dizendo Amém Paulo Está Dizendo Que Tudo Aquilo Que Foi Dito Por Ele Venha Se Cumprir Em Vossas Vidas Glória Deus E Lembre-se Que Possamos Seguir O Exemplo Do Apóstolo Paulo E Aprender Com O Senhor A Ter Paz E Contentamento Mesmo Enfrentando Uma Crise Lembrando Amados Irmãos Que Em Jesus Cristo Podemos Superar Todas As Crises E Andar De Triunfo Em Triunfo Que Deus Te Abençoe E Até A Próxima